Oh meu bem, quanto eu sofro nesta vida Principalmente neste instante que estou lembrando Nossos dias que passamos tão felizes E agora, por ti querida, estou chorando Quem diria que entre nós viesse um dia Um cruel destino para separar as nossas vidas Como pode entrar em choque nossos corações Não me conformo que fomos vítimas de tais intrigas Se tu me desses uma chance Eu provaria que é uma injúria Nunca existiu em minha vida Outro amor eu afirmo e é mentira Só existiu em meu caminho Tu que eu amo com fervor Não, não, não deixes que o ciúme Passa a morrer nosso grande amor Não, 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 não Passa a morto Durante todo o rumo Transcrição e Theatre